De acordo com o artigo 10 do Estatuto do Idoso, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar a pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O idoso é livre de direito como todo cidadão, mas às vezes familiares privam essas pessoas de terem autonomia da própria vida e os tratam como crianças. Para falar sobre esse tema, quem está aqui com a gente é a nossa querida geriatra, doutora Marta Malu, e seja bem-vinda, Martinha. Oi, Abiane, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, viu? Imagina, quando a gente fala sobre isso, passa na minha cabeça assim, né? A gente às vezes faz isso por zelo, né? É um zelo excessivo, mas a gente não tem noção de que a diferença é que eles têm tanta experiência que não tem como eles serem uma criança, né? Com certeza, é bem diferente, né? O envelhecimento traz algumas mudanças e a gente não pode esquecer que se a gente não toma cuidado, a gente coisifica aquela pessoa. Então a gente olha para o idoso como? Ah, ele tem uma doença, ele não pode isso, ele não pode ficar sozinho, ele não pode mais morar sozinho, ele não pode dirigir, mas quem é aquela pessoa, né? A gente sempre cuida da pessoa, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso mesmo. Porque existem casos, né? E até doenças que realmente a gente tem que tomar mais cuidado. Com certeza. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Então, a gente tem que entender que o indivíduo, né? Aquela pessoa, ela pode ter uma deficiência física, uma limitação por uma artrose, usa um andador, usa uma bengala, ou talvez seja cadeirante, mas ele tendo uma boa cognição, por exemplo, ele tem a sua autonomia preservada, né? Ou seja, é a capacidade de tomar decisões de acordo com suas vontades, seu conhecimento. Então, de uma certa forma, a gente precisa trazer essa decisão autônoma do idoso para o dia a dia. Claro que, às vezes, questões de segurança, enfim, uso correto de medicações, acesso à saúde, a bem-estar e boa alimentação, por exemplo, às vezes a gente precisa de uma intervenção maior e que, às vezes, não corresponde exatamente à vontade daquele idoso. Por exemplo, é comum, às vezes, a gente encontrar pacientes, né? Idosos que querem morar sozinhos, não querem morar com filhos, mas, às vezes, eles não estão mais com condições de morar sozinhos porque não vai se alimentar corretamente, já não toma remédio correto, acaba se perdendo na rua, ou seja, então a gente tem que saber alinhar as expectativas do idoso com a realidade, com o que é possível, né? Esse seria o primeiro passo. Com certeza. Pensar nisso, porque quando a gente pensa em idade, a gente pensa em falta de capacidades e não é isso, né? É bem diferente. Perfeito. A gente tem que tirar essa ideia de que envelhecimento é decrepitude, por exemplo. Não é. Claro, a gente envelhece, a gente não precisa ter super idosos, né? O idoso que é o CEO de uma empresa, o idoso que corre maratonas, não, né? Eu quero que ele esteja apto para ter uma qualidade de vida, que é algo bastante subjetivo, mas para que ele viva bem na sociedade, ele exerça o seu papel na família. Se a gente for pensar hoje, né, no Brasil, mais de 5 milhões, ou muito mais do que isso, de idosos são os chefes de família. Ou seja, uma boa parte deles tem renda própria e a renda deles sustenta demais familiares. Então, a gente precisa ter esse olhar para o idoso, voltado que ele é uma pessoa importante, né? Tem toda a sua história, toda a sua experiência e a participação dele é importante. Com certeza. Não posso deixá-lo de lado, porque muitos são chefes de família. E todos nós estamos envelhecendo e cada vez mais e mais tempo com uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar pensando no nosso amanhã também. Com certeza, com certeza. O que é infantilizar? Bom, então, a gente pode infantilizar o idoso de várias formas. Às vezes a gente pode falar, olha, eu vou apertar o seu bracinho para eu medir a pressão, por exemplo. Então, a gente não vai apertar o bracinho, a gente pode falar corretamente. Às vezes falar, toma esse remedinho, bebe um pouquinho de aguinha. Não, né? Ah, você vai tomar uma vacina, por exemplo, vai levar uma picadinha, vai ter uma dorzinha? Não, você vai levar uma picada, incomoda um pouco e vai passar, né? Então, a gente pode evitar esses diminutivos e sempre também, às vezes a gente encontra uma pessoa idosa, enfim, toda arrumada, independente. Eu não posso olhar para ela e falar, ai, que gracinha que você é, olha como você é independente, você dirige, você sai de casa sozinha, você viaja. Não, né? A gente tem que ter respeito para aquela pessoa, porque pode ser eu ali amanhã, não é mesmo? E a gente tem que tirar essa ideia de fofinho, né? Uma coisa importante também é a gente entender, a gente não deve infantilizar. E uma certa forma, de muitas maneiras, outras pessoas sempre olham o idoso de uma forma santificada. Nossa, que belezinha! Enfim, mas não, o idoso, ele carrega uma história, ele teve uma história de vida repleta aí de coisas boas, de desavenças, talvez, né? Então, eu não posso ter esse olhar que ele é uma criança, colocar ele numa bolha de vidro e também colocá-lo num pedestal intocável. Não, eu tenho que trazer ele para o meu dia a dia, né? Para as decisões do dia a dia, para o convívio na família. Se esse idoso gosta de trabalhar, a gente adapta o trabalho a ele. A gente tem que buscar políticas públicas, por exemplo, para trazer o idoso para o convívio. Então, tem algumas cidades amigas do idoso, então são cidades que tem, por exemplo, calçadas apropriadas, sinalização apropriada, um transporte público educado para atender o idoso. Então, a gente tem que trazê-lo para a vida e não deixá-lo sentadinho no sofá. Exatamente. Aí tem uns outros comportamentos que a gente já vai falar, mas tem uma perguntinha que eu já quero ler já. Camila, de São Paulo. Boa tarde, Abidoutora. Boa tarde, Camila. Gostaria de tirar uma dúvida. Meu pai tem 62 anos e alguns casos de Alzheimer na família, incluindo minha avó, mãe dele. Ele fez exames de rotina que constataram que o cérebro dele está diminuindo. Isso é esperado para a idade? Pode ter relação com o início de Alzheimer? Obrigada. Dá um beijo para você, Camila, e para o seu pai também. E aí, doutora? Camila, vamos lá. Então, assim, o envelhecimento traz mudanças no nosso corpo. O nosso cérebro, de uma certa forma, ele pode diminuir de tamanho? Pode. Ele pode diminuir de tamanho, mas ele não diminui em função. Ou seja, o que ele tem que fazer, ele continua fazendo corretamente. O seu pai é um jovem idoso, né? Jovem, exatamente. 62 anos, para mim, é muito novo ainda, né? Então, assim, aos 62 anos, se ele faz o exame, detecta uma atrofia cerebral, então a gente tem que investigar melhor. Ele é obeso, hipertenso, diabético, tabagista, sedentário? Porque, uma coisa importante, tudo que faz mal para o coração, para a saúde cardiovascular, faz mal para o cérebro. E, claro, uma coisa importante também, a gente não trata só o exame. Eu quero saber qual que é a cognição do seu pai. Então, ele tem suas funções cognitivas preservadas, ele tem funcionalidade preservada. Então, a partir daí, eu vou interpretar se essa atrofia cerebral é significativa de alguma doença, por exemplo, ou se é um achado, certo? Então, ela precisa de uma avaliação, óbvio, fazer o acompanhamento médico direitinho e lembrar que é um jovem idoso. Exato. Então, uma pessoa aos 62 anos de idade, ela tem que planejar a velhice, não só aos 62, antes também. Mas, aos 62, é perfeitamente possível planejar daqui 20 anos como ele quer estar, por exemplo. A 82 anos é fácil a gente encontrar alguém de 80 anos ou mais na rua. É, exatamente. Então, é um jovem idoso e vale a pena se cuidar. E lembrar também, né, que ela provavelmente está aí preocupada, que é bonito, tem caso nas famílias, acho que é um cuidado, mas é interessante bater esse papo com ele também, né? Com certeza. Você está sentindo alguma coisa diferente, foi visto isso no exame, tem sentido que está esquecido, né? Tem alguma dor? E uma coisa importante que você falou, Fabiane, é, às vezes a gente começa a infantilizar o idoso e às vezes ele se retrai. E aí eu não abro espaço para ele falar o que ele sente ou para ele projetar o que ele pensa, quais são as perspectivas de vida que ele tem. Então, se a gente infantiliza demais, algumas pessoas acabam se retraindo, o que não é bom. Porque aí abre porta para depressão, isolamento social, aí abre portas para demência também. E aí, se ele realmente pode desenvolver o Alzheimer, pode até vir de forma antecipada, né? Exatamente, vem um gatilho aí e aparece. Mais uma perguntinha, vamos lá. Da Cássia de Feira de Santana, Bahia. Boa tarde, Ab, boa tarde, Cássia. Boa tarde, doutora. Meu avô insiste em dirigir, mas já perdeu muitas habilidades. Anda muito devagar, estaciona mal. Tem algo que a gente possa fazer para tentar impedir ele de dirigir? Olha que interessante isso da Cássia. Um beijo para você, Cássia. Cássia, vamos lá, é um assunto delicado, né? Porque o ato de dirigir, ele é um ato de independência, né? Então, parece a pessoa ir e vir aonde ela quer, a hora que ela quer, com quem ela quiser, né? E bom, dirigir é um ato complexo e a gente precisa fazer isso com segurança. Então, se o avô ali da Cássia já perdeu algumas habilidades, quais habilidades são essas, né? E ela até fala alguma coisa, dirige muito devagar e estaciona mal. A pessoa, quando começa a ter dificuldades no trânsito, ela começa a, por exemplo, andar em velocidades inapropriadas. Ou ela anda muito rápido, ou ela anda devagar demais. Começa a ter alguns deslizes na hora de estacionar, então bate o carro, é uma roda ali que rala em alguns cantos. E aí, às vezes, essa pessoa pode não mais interpretar corretamente ou a tempo sinais de trânsito. Então, uma placa de pare, um semáforo, e os nossos reflexos mudam. Então, às vezes, a pessoa não vai ter o tempo hábil pra pisar no freio, por exemplo, se entrar um cachorro, uma criança na frente. Então, nesses casos, o que a gente indica, né? Precisa fazer o acompanhamento médio regular, a gente avalia a parte visual, a gente avalia a parte cognitiva, porque, às vezes, pode ter um declínio cognitivo aí, que tá no início, né? Tá meio obscuro. E, bom, a gente tem que conversar com essa pessoa, explicar os motivos. E, assim, eu sempre falo, né? Se a gente vai tirar a direção de um, eu também não posso privá-lo de sair. Sim. Então, eu vou, né, de alguma forma, a gente tem que proporcionar o meio dele se locomover. Ah, vai ser alguém levando, vai ser o motorista, vai ser Uber, táxi, enfim, como que vai ser? E, às vezes, quando os deslizes são muito iniciais, e o indivíduo, né, a pessoa ainda tem uma boa cognição, uma boa capacidade pra gerenciar ali suas decisões, a gente orienta o quê? A dirigir acompanhado, com alguém ao lado, fazer trajetos curtos, evitar o horário de pico, e evitar avenidas muito movimentadas, ou seja, dirigir ali ao redor da casa, num horário que não tem na rua, num horário mais tranquilo. A gente começa assim, então, dirige de uma forma, né, de um modo mais restrito, e a gente tenta oferecer alternativas pra ele se locomover. Pra ele entender que ele vai continuar tendo independência, né? Sim, sim, sim. É, quando você tava falando dessa coisa de infantilizar, da idade também, às vezes a gente vê muito, né, em casa, por exemplo, no próprio hospital, que o filho tá junto com o pai, por exemplo, ou o médico, o enfermeiro vai lá, e ele olha só pro filho, vamos supor, ao invés de falar assim, ah, olha pra mim, sou eu que tô doente, tô aqui, né? E isso deve ser muito ruim, porque a gente, né, nós todos somos assim, quando a gente cria a nossa independência, você sente muitas amarras te segurando, pessoas te isolando, você fala, tá acontecendo alguma coisa, né? Perfeito, é, isso a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque, como você falou, às vezes pode estar num hospital, ou às vezes pode ser num banco, ou numa loja, a pessoa não olha pro idoso e perguntar o que que você quer, né? Olha pro filho, mas quem responde é o idoso. Então, isso a gente realmente tem que tomar bastante cuidado, e, por exemplo, em situações de hospital, doenças crônicas, ou situações graves de saúde, a gente, quem que é o foco, né, é a pessoa. Então, a gente tem que se dirigir a ela, claro, com delicadeza, gentileza, a gente vai ver qual que é o melhor momento de falar, de abordar aquela pessoa, mas a gente tem que focar nela. Claro que o familiar é importante, né, muitas vezes ele contribui, ele ajuda muito no dia a dia daquele idoso, mas tem que ser direcionado a ele, muito bem lembrado. É, mesmo que fale, né, mais difícil, talvez, com o filho na sequência, mas a preocupação sempre tá olhando pra pessoa. Sim, 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 eu tenho que perguntar, porque quem sente ali é ele, né? Então, quem sente a dor ali é ele, é ele que consegue me quantificar o quão, por exemplo, com falta de ar ele se encontra, né, o quão triste ele está. Então, são coisas que, por mais que o filho esteja junto e conheça, ele não sente como aquela pessoa, né, ele pode imaginar, mas ele não sente. Não sente. E quando a gente vai tirando muito a voz das pessoas, isso em tudo na vida, né, a gente começa a ouvir um silêncio que, de repente, não tem necessidade. E aí, vem tudo que você falou, né, a depressão, vem outras doenças. Vem depressão, vem demência, isolamento social, e vem um afastamento, né, uma perda de vínculo. Então, a gente precisa resgatar isso. Isso também não é falar, né, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que foram criadas, assim, com muito carinho. Então, desde cedo, fala vozinha, tem isso também. A gente sabe que existe essa diferença, né? Isso, o carinho, né, e infantilizar no sentido de... É um sentido meio pejorativo, talvez, né? Então, assim, o carinho é uma coisa, né, a pessoa gosta, né, ela demonstra isso. E quando a gente infantiliza de uma forma, né, não muito agradável, a gente vê que a pessoa não corresponde, né? É. Ela não corresponde. E como que a gente pode, pra gente finalizar, pra falar pras pessoas em casa, a gente cuidar com carinho, mas deixar o terreno, assim, ah, se eu sei que ele pode escorregar, se eu sei que ele não tá dirigindo bem, se eu sei que agora a gente vai ter que começar a ficar mais atento, como que a gente pode melhorar esse convívio sem que eles percebam ou que eles identifiquem que eles estão sendo isolados, tirados da própria vida. Bom, a gente tenta trazer a pessoa pra aquela decisão. Então, por exemplo, no caso de dirigir, talvez a filha, né, chegar pro pai e falar, ô pai, como que você acha que tá a sua direção? Às vezes, ele mesmo nunca percebeu que ele não tá bem, né? Então, eu posso chegar e dar um toque, o que que você acha? O senhor tá se sentindo, tá tudo bem? O senhor tá tendo alguma dificuldade? Tem algo que eu posso fazer pra te ajudar? A gente começa assim, perguntando se ele percebe, porque às vezes o indivíduo percebe que ele não tá bem. Às vezes ele quer ajuda. Ele quer ajuda e não sabe como pedir, porque aí todo mundo, não, deixa o que eu faço. Não, deixa o que eu faço. Não, não encosta aqui, né? Então, eu tenho que primeiro entender o que ele entende, né? E trazê-lo pra decisão, falar, olha, será que a gente pode tentar de uma outra forma? Eu gostaria muito que fosse diferente, mas será que a gente pode, enfim... Pensar no motorista, ah, pai, ao invés do senhor, por exemplo, né? Ah, ir no clube três vezes na semana de carro, que tal se eu levar o senhor? Ou a gente vê um Uber que pode levar e buscar o senhor? Então, a gente traz a pessoa pra ela entender o que tá acontecendo e a gente propõe soluções, alternativas em conjunto, né? Trazê-lo pra aquela solução. Tem mais uma perguntinha pra você. Sim, vamos lá. Talita de Cruzeiro, São Paulo. Boa tarde, boa tarde, Talita. Minha mãe tem 99 anos e só agora foi diagnosticada com Alzheimer. Um médico diz que é Alzheimer. Outro médico diz que é uma demência da idade. Esses diagnósticos não são a mesma coisa? Um beijo pra você, Talita. Um beijo pra sua mamãe também. Talita, tudo bem. Olha só, 99 anos, né? Um diagnóstico de demência de Alzheimer nessa idade, bom, é possível ou é? Uma coisa que a gente tem que entender. Envelhecimento não é sinônimo de demência. Então, a gente pode chegar aos 99 anos com uma cognição boa. Boa. Claro, pode ter um esquecimento, se lembra depois, alguma falha leve, mas envelhecimento não traz demência por si só, certo? Então, não existe demência da idade. A gente tem que começar por isso. Então, toda demência tem um nome. A mais comum é a demência de Alzheimer, né? Aí tem demência vascular, demência por corpo de Levy, enfim, tem uma infinidade de outras demências. Mas falar que a demência é pela idade não existe, certo? Então, existem critérios diagnósticos pra gente pensar na demência de Alzheimer. Pode ter avaliação laboratorial, exames de imagem. Mas falar que é demência por idade, então esse termo demência senil, que foi muito utilizado, é um termo já que a gente deixa de lado, porque a gente vê que o envelhecimento bem sucedido, ele não vem acompanhado de demência. É perfeitamente possível atingir grandes idades sem falha cognitiva. E isso é muito interessante quando a gente também deixa solto, né, doutora? A demência, você dá um diagnóstico, a família fica perdida, a pessoa fica, mas não tô sentindo nada. E de repente você acaba realmente adquirindo algo que não precisa. Exatamente. Porque a gente sabe que as doenças emocionais tomam conta da gente, né? Com certeza, com certeza. E a abordagem faz a diferença. Ah, tem 99 anos, foi diagnosticado com uma demência de Alzheimer, demência senil, precisa alinhar aí expectativas, objetivos de tratamento, como que ela está. Mas um fato importante, demência senil não existe. Então, tem alguma causa. Muito bom. Tem algum nome, isso é importantíssimo. Isso é cuidado, né? A gente investigar, perguntar. Sim, sem dúvida. Martinha, um beijo pra você. Obrigada por hoje, viu? Adorei, adorei as perguntas de vocês também, viu? E se vocês têm mais, aproveita, ó. O Instagram da Marta é Malu e Saúde, tudo junto. O telefone é o 12-3125-7710. Só isso. Então, aproveita e cuide das pessoas que você ama, né? Porque, ó, a gente tem o nosso dia de amanhã, não é? Então, fique atento, cuide de você, da sua qualidade de vida. E lembra que eu comecei o programa falando de respeito? A gente tem que respeitar as pessoas, principalmente aquelas que fazem história, que nos ensinam a viver, que nos ensinam várias receitas de vida. Que são as pessoas que são mais velhas e mais experientes. Então, que a gente saiba respeitar essas pessoas com todo amor e com todo carinho, não é? Com autonomia.